A família, na verdade, ela é a própria vida, porque é sempre através das famílias que a vida nasce, cresce, floresce, se multiplica e renasce. O amor é a cola que une e sustenta uma família. O amor que uniu vocês dois lá no dia 3 de outubro de 2014, saibam vocês, saibam todos, que este amor, antes de ser um mero sentimento, o amor que uniu vocês dois foi uma decisão. A família, na verdade, ela é uma família. A família, na verdade, ela é uma família. Que vocês jamais se esqueçam de que sem amor não há uma família. Sem amor não há uma aliança entre duas pessoas. Ainda que vocês dois falem a linguagem dos homens e dos anjos, se não tiverem este amor, serão como bronze que soa ou como um sino que retina. A família, na verdade, ela é uma família. Mas que todas as vezes que vocês olharem para a aliança de vocês agora na mão esquerda, que vocês se lembrem que o amor de vocês é exatamente como antes. É um amor que não tem começo e não tem fim. Diante de Deus e na presença dessas testemunhas e pela autoridade a mim conferida, eu os declaro então marido e mulher. Pode beijar sua esposa e uma salva de palmas. Deste momento, aquilo que antes estava separado. Agora se torna um só, indivisíveis e separados. Música 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 Vamos lá. Vamos lá.